Roque Marques com Dust2 Brasil, aqui direto do RMR no México, com o Iel Paquetá, acabou de vencer a EG, eliminar os norte-americanos e ir para esse último dia, ir para esse último confronto que vale vaga no Mundial de Paris. Iel, primeiro eu queria ouvir de você a pergunta clássica, a importância dessa vitória e a sensação de estar tão próximo de realizar uma conquista que você já teve no passado, mas que é muito importante no circuito de CSB. Obviamente a gente está muito feliz, a gente treinou bastante, a gente sabe do potencial do nosso time, a gente mescla experiência com juventude, a gente tem muita química dentro de jogo, mas a gente está errando muita coisa ainda, mas a gente sabia que a gente podia ganhar da EG, como eu falei outras vezes, a gente sabia que eles iam picar inferno e ia sobrar mirais de overpass, nossos dois melhores mapas, e a gente está muito feliz de ter ganho, e amanhã é só aproveitar o momento e dar o nosso melhor, porque tenho certeza que a gente vai sair com essa vaga daqui. E eu também queria falar com você um pouquinho sobre a resiliência que o time mostrou, a gente sabe, quando você está num cenário internacional, é a primeira LAN internacional da Paquetá, acho que é a primeira LAN com essa line também, no geral. Você sai perdendo de um time que é mais experiente, que por mais de todos os altos e baixos que tenha, é um time que está mais acostumado a esse tipo de competição, vocês saem atrás e conseguem a virada. Qual foi a conversa depois desse primeiro mapa, de onde o time tirou essa força para conseguir vencer? Como eu falei, a gente sabia que a inferno ia ser difícil, a gente está com alguns problemas no mapa, mas a gente fez um veto que nossos dois melhores mapas caíram para os últimos mapas, então após o jogo a gente olhou um para a cara do outro e falou, gás, está 0x0 o jogo, a gente tem que ganhar uma overpass, uma miragem, que são os mapas que a gente mais é confortável em jogar. Então a gente estava bem tranquilo em relação a isso, a gente jogou muito bem a miragem, a gente podia ter feito muito mais round de TR, eu entreguei um round 2v1 ali de AWP e a gente entregou um eco seco também, mas eu gostei da postura do time, todo mundo estava calmo, todo mundo estava focado no objetivo e a gente saiu com essa importante vitória daqui. E a gente viu ali no final do jogo, na rodinha, você deu uma chamada, meio que contando para os jogadores, você tinha ouvido uma conversa do pessoal da EG falando que queriam enfrentar a Paquetá, que estavam desacreditando de vocês, conta um pouco para a gente dessa história aí. Não, não foi nem os caras da EG, os caras da EG são muito da hora, é que eu estava no elevador, eu entrei no elevador com a galera do EG, e aí o cara da Co, acho que foi o Messioso, se eu não me engano, entrou também, aí perguntaram para o EG, você joga com quem? Aí o EG falou, Paquetá, aí, ah, esses caras são muito ruins, eles falaram tipo assim, tá ligado? E eu no elevador, aí os caras da EG, mano, o cara está aí, aí ficou meio que climão assim, mas aí eu só queria mandar um salve para ele, que a gente não é tão ruim quanto ele pensa aí, velho, eliminamos os amiguinhos dele. E acho que para você esse campeonato é ainda mais importante, que no ano passado, eu lembro a gente conversou também no primeiro mês do ano, você estava lá sem muito saber o que ia fazer da carreira, estava um pouco cansado da rotina de jogador, em Estocolmo você voltou no plano, no movimento ali que me pareceu mais para tentar dar um gás, tentar ajudar o Cayenne, que é um cara que é muito teu amigo também, agora eu sinto que você está mais confortável dentro do sistema do time, você tem as peças, você gosta de trabalhar, como você falou, jogadores jovens, mesclando isso com experiência, mesclando com destino, um cara que você conhece muito bem, e já até conquistou uma vaga de major junto, né? Como que você está agora, se a gente voltar um ano atrás, você estava bastante indeciso, e agora você está aqui, muito próximo de conseguir conquistar o principal objetivo de todo jogador do CSGO, que é participar de um meio. Cara, eu, para falar bem a verdade, eu estou muito feliz, é muito bom poder estar vivendo esse momento com essa galera, uma galera muito da hora, que eu gosto bastante, muito desquilada também, e depois do plano eu fiquei esperando proposta, e vieram algumas, mas eu não queria nenhuma proposta que eu fosse jogar, sei lá, dois meses, três meses, e ver que não era aquilo. Eu realmente só iria voltar se eu tivesse um time que eu acreditasse que podia chegar no vídeo, que podia fazer grandes coisas no Brasil, e quando a Paquetá me chamou, eu não pude recusar de maneira alguma, porque eu sabia da qualidade dos jogadores que eu tenho, da comissão técnica também, um salve para o Rigão e para o Turner, que são o nosso suporte nacionalista, e cara, o suporte também da Paquetá, maravilhoso, então eu estou muito feliz de estar aqui, e é isso. Você citou agora o Turner, o Rig, a gente sabe que são caras, tem um lado muito estudioso do jogo, porque faz parte, a gente sabe que uma staff, muitas vezes tem uma galera também que é mais do apoio, mais enfim, do emocional, mas a gente sabe que a Paquetá tem uma staff muito estudiosa, muito nerd, por assim dizer. Vocês tiveram um pequeno golpe com o Rig não podendo vir para cá por conta de uma situação médica, o Turner tendo visto rejeitado, aí quando vocês acertaram o Rivas, teve aquele problema com a Blast que autorizou, mas na verdade não poderia ter autorizado. É você como o mais experiente e como o capitão, acho que tem uma responsabilidade também de não deixar essas coisas abalarem o time. Você sente que pesou um pouco nas suas costas também essa ausência da comissão? Cara, é muito ruim, a gente sabe disso, a gente já conversou sobre isso, o coach, além de ajudar a gente muito ao outgame durante os treinos, durante o jogo ele tem a oportunidade de ver todas as telas e do que está acontecendo de maneira melhor do que o capitão, ao meu ver. Então o coach, o problema todo é que às vezes num pause você ouvir uma opinião de fora ajuda bastante, entendeu? Nem que seja só, galera, se a gente só precisa acalmar, então galera, vamos mudar o ritmo do jogo, faz muita falta, mas o Rig e o Turner, eles ajudaram a gente bastante, me ajudou muito. A gente estava com o plano de jogo todo para Inferno, Mirage e para Overpass prontos, então foi muito fácil para a gente, todos os pistas, a gente já estava com tudo arrumado, então assim fica mais fácil para mim, mas realmente faz bastante falta não tê-los aqui, justamente por essa mudança de pace, ou então uma voz de fora, basicamente isso. E agora você tem algumas horas para, enfim, se deixar se tomar também um pouco por conta dessa pura executória, para descansar, botar a cabeça no lugar e começar a estudar o teu adversário de amanhã. A partir de agora, o que conta mais? se está bem emocionalmente para saber lidar com a pressão ou está bem taticamente para saber anular um possível adversário? Cara, para falar a verdade, eu acho que pressão, eu acho que a gente não pode ter, a gente veio para esse campeonato como underdog, todo mundo estava falando, e aqui estamos, a 1MD3 de chegar no meio, eu acho que agora é trabalhar, ver nossos erros, que a gente teve na Inferno, na Mirage e na Over também, para chegar amanhã mais preparado, o mais preparado possível e sair daqui com essa vaga.